O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ontem cita-se a gente, um pouco do que, um pouco do que. O que é um pouco do que o juramento? Do que o juramento? Não podemos fazer isso. O fundamental de pessoas é amigas. Não, não temos provas, mas hoje é um pouco do que eu peço. Mas ainda temos que uma pessoa saudável que não é amigual. Olá, eu sou Michel Sidibé e eu sou o X. Fánamara, que nós aprendemos ao inglês e nosus, nosus e nosus e nosus temos, e nosus dizemos ao nosso país. Nós já estamos em uma idade. Este é o Un-AIDS. No dia mundial de AIDS, eu quero lembrar que há milhares de pessoas que nos lutaram contra o HIV e AIDS. Mas também é uma oportunidade de agradecer a global solidariedade. Em 2000, em Sudáfrica, nós tínhamos apenas 90 pessoas em tratamento. Hoje, nós temos 4,2 milhões de pessoas em tratamento. Para a primeira vez, nós podemos dizer que nós estamos rompendo a base da epidemia. Nós temos mais pessoas em tratamento do que as pessoas esperando o tratamento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dizer ao mundo que isso não está ocorrendo. Nós ainda temos 17 milhões de pessoas esperando o tratamento. Nós experimentamos durante os últimos seis anos um aumento de 60% de novos infeccios na Estrena-Niropa e na Centro-Asia. Minha saúde, meu direito, deve ser realidade para todos, de Calcutta até Cape Town, de Baltimore até Bamako. e por aí, nós temos que dizer que é isso em vencer. Então, eu e depois, eu não tenho uma oportunidade. Eu acho que eu conheço a ser e que eu aprendi Outro A gente não é conhecida o Fandarxesar, né? A gente conhece a gente lá de fama. A gente tem muitas pessoas que já podem saber. Como um outro? A gente já sabe que eles não conhecem isso muito. Mas nesse vídeo, que já viu, eu já queria. porque a gente sabe esse país em Madagascar naqueles inimigos de Madagascar. Por isso que assim a gente pensa que a gente tem uma vida mais precisa. Se enviar o Madagascar, pergunte o que você fala nas Cundrales. Nós acerciamos que você faça um time de fazer isto. Porque é uma Stafforda Degas que o Estado trazemos para se conhecer. Este é o Noura, como nós acionamos apenas as Cundrales de Madagascar. Obrigado. Aquele marco que é o oficial, é que se chama de cidade. E o que há um pouco mais de qualquer coisa, a gente tem que fazer um alimento do contino francês e prazer. Em 31 mil anos, a gente tem que era uma cidade que era cidade. E a gente tem que era Madagascar. A gente tem como uma est tragédia? A gente tem que morrena toda. Sim, a gente tem que morrena. A gente tem que morrena a, a gente tem que morrena. em junho de 15 anos, em 1640, nos fatos da fama foram fechadas em Madagascar. E o que você disse? O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que a vida quer dizer que você disse que é tudo isso? ele disse que você disse que em Madagascar já foi fechada, é um território que ela era fechada, a Россia e dos anos. Ele queWas fechadas nantes de 128 anos, Ones de 1128 anos, o que você disse que ela foi fechada do Brasil Badoras do Brasil, e ele disse que não era fechada do Brasil, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ele era direito, porque a gente era no volume de riqueza e fez a taxa de dezembro. Antes de a gente a um pouco de vida, a gente não tem mais de lembrança de Pires. Ou seja, o nosso tempo está em termos de morro. Então até a hora de ter a gente omer. em dezembro, nós estamos em Mariettikénio. Nós temos uma das associações de Madagascar, que é Madagascar, que é Madagascar. se tornou no fundo de ventanas se torna o Didam o Madagascar na igreja ? Se tornou o Madagascar na igreja é tudo isso Tá mesmo o Madagascar, 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 Mourndava, Tuliara, Manacara, A gente, a gente vai vir aqui. O nome da gente, o jejum do povo, E a gente vai vir aqui. Quando a gente, a gente vai vir aqui o que eu amo. A gente vai vir aqui em Madagascar. E aí, a gente vai vir aqui numa comunidade. A gente vai vir aqui a gente, que é a gente vai vir aqui. que a gente tem que ficar com a gente hoje. Nós somos 22 regiões, mas nós temos 35 associações, e nós temos que ficar com isso e ficar com a gente. E se eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem fazer isso, mas eles não conseguem ficar com a gente, se não conseguir. Eu acho que eu fizemos a gente ali, e o que aconteceu com a gente? Eu acho que eu sou dois marro-marro, mas me levou social, mas me levou uma fuma fuma, e eu estava aqui em uma tinta que estava atrasado com as vistas, e eu estava aqui no meu nome de FAPTAURA, no ano de 1987, nos anos 80, eu que sim, eu não me vi, eu a gente me vi, eu não me vi, eu não vou falar, eu não vou falar. Eu vou falar em todos os anos, eu não vou falar que é uma pessoa que eu não vou falar, eu vou falar em Madagascar, E aí nós vamos lá, vamos lá. Nós vamos fazer isso na minha vida. Isso é gratuito. Nós vamos lá no hospital, mas vamos lá no contexto. E vamos lá no contexto, vamos lá no contexto, vamos lá no contexto. Vamos lá, vamos lá no momento. Vamos lá no momento. Eu sou o que os Estados Unidos nasceram. Eu sou a minha cabeça. Eu sou o que é o que nós precisamos fazer uma pausa gratuita. Nós não temos que ter opções. Assim é muito importante. Nós temos que ter uma participação que o Instituto de Saoferama. Nós temos que ter uma participação de saúde. Nós temos que ter uma participação. Nós temos que ter uma participação. Nós temos que ter uma participação. Tana Mascôno, eles não têm a especialidade? sou o que é a sobressão? É a sobressão na S.... é a sobressão da Madagascar. Que isso é o que é? A fã, eu e que... eu sou um bebê nas shoppinhas... o pai... a filho da mãe... como ele teve uma família que foi um filho de filha de filha de filha de filha de filha... de filha do filho... por isso, é que há uma boa coisa, por isso não tem o que eu faço. Eu gostaria de ter apenas da mamãe agora, mesmo que temos no SrFrama. Que temos no SrFrama? Sim! Por que você diz, os jovens são a nossa preocupação no SrFrama. As você viu sobre a condição do SrFrama? Porque a gente tem que chegar em um fulsteco. A gente tem que chegar em Anitamata, a gente tem que chegar a um fulsteco. A gente tem que chegar em um povo onde a gente tem um povo, a gente tem que se fazer. A minha apostólica é o que é da sensibilização do mundo. A minha professora é a professora, que não é como almova. Eu não sou por que eu entendi os estudantes da escola, Então eu e eu alcanço a palavra para a família e com a família. Eu e saírem com a família pela mãe. Eu e em mim com o número de meus filhos. Eu e eu te ensino. Eu e eu o número 3, para que eu vejo. Eu e as mulheres que eu mostro. Eu te sento para preparar para as crianças. Eu aprendo para a vida, eu aprendo para a vida. Mas e não tem a palavra de Sanyah. Eu não entendi a palavra de Sanyah de Luz. Por quê? Você quer dizer que as que a sandra do desejo, a gente tem que ter uma vinha de frutas. Então, a gente tem que ter uma pura de açúcar. Essa é a ver que ele tem que ter uma vizinha. E você pergunta. Você está ouvindo que seu tamanho, seu voto. Você está ouvindo que o povo se envolve a uma pancácia. E você extensions de senhores, Ainda assim... ...o caminho, o levo, a gente tem uma palavra aí. Eu quero agradeço também... Eu quero agradecer só por exemplo... ...não se tornou a palavra... ...é dê a casa. Nós estamos dizendo que esseốc é muito... ...não se tornou a casa, então se tornou a casa. Eu tenho dígados hoje. Eu vou ter uma descreve. temos que governar e como parar de passar, mas o trabalho é que existe é alucinante de todos os sujeitos, é que vivemos em착os, e fiquemos em paz. Nós somos unidos, e estamos juntos, vizinhos é que é o vivir dos Madagascar, que é oivo de uma criação das Madagascar, porque nós somos todos os nossos filhos, . Esses são as pessoas mais jantos, Os mares do país. Os mares do país são africanos e africanos. Os mares têm sido muito importante para ti. Porque eu fiz em Antônia. Os mares do país são magnifiques. O que é isso? 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 E aí, o que é isso? Mas os portadores não estão passando do vento. Eles estão passando pela cidade. Só que se tem a uma pessoa com uma equipe de saúde. Eles podem pedir que em uma equipe de saúde. Eles não gastam, podem ir para o lugar para o tempo. Eles não precisam, não seiteram nada. Mas a langueira, eles ajudaram, que não se sentia à želos. É essa ação de pessoas com a telemedia. Dois-nos em casamento. A gente pode ser amestritos. Ou seja, essas pessoas não têm que tercimento. Em 15640, eu vi que estava com mais de 80 anos. A gente tinha que ver isso. Eles negaram de mim. minha pona fúdibá apie nanandre 5なんだ retena satia infelha na cria camina pana food sar manara que será a turmarking docter rt tonal retena azul fresca não foi tão leves ter de meti a manb en risco andan de a one atriz a avata gizania new lanifam tadware e da way union cooler seropositifia yo nem cula cida new Me disse a gente que está no hospital de saúde, isso é muito positivo. Mas a gente deseja fazer uma pandemia. A gente cresce em 2641 anos, tem um status como parviva. E a gente atcado como esse prazer. Tem gente que não precisa ser de 30 mil. Tem gente que tá com 28 mil por dia. Quando a gente está fazendo a transmissão, ele pode causar uma transmissão. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Fiz é a casa. Se você quiser fazer isso, é só que você quiser. Sim. Matem! Matem! Muita gente, docteira rapítica! Mila mano fitilina e não baixa, não te passa la mano. Tau, rin fitilina e genoto te gato, que era bem a nu cefa de fulence da... Fama num bocasoa, mas pensava, mas era o vencedor. Soda docteira, o teu lura cofecia vano leu l'tico, a rorua contena com bau avantara no co... Hummm... Tico eu não... O Maria é uma pessoa que se envolve para a cidade. Você já está com a Malagascar e você já está com a Malagascar? Nós estamos com a Malagascar, mas nós estamos com a Malagascar na cidade de Mariana Nacional. Nós estamos com a cidade, mas nós estamos com a cidade e nós estamos com a cidade, que eu conceito a minha relação ativa e eu fiz um trabalho. Eu não gosto dela por isso, mas eu gosto... Se faz pra fazer isso, é um corpo que chega lá. Eu acho que você falou para mim, até mesmo na televisão, na radio, na Gazeta, e tudo mais é tão lento. Nos Marinos eu fiz uma busquinha pra ir foi um de sombra o dia até o momento e andu half an attack a salmon rita martin eo cheias maniera tante conhecida naquele que danza a notar caras a new ticket uma gastada clamar actua demisa kawai boda mana ma forn isa kawai azara tiga tem um togan iso tigar isa'm to like to the world to a camera me to a tia O que eles é, o que os morrerão é o que isso são? Olha que Deus fracasou. Um abraço. Ahãn, o que você já viu? A verdade é que tá bom, aí você já viu? Isso aqui é o que foi a palavra, quando você já viu? Como quer? Como é agora, você já viu? Você já viu? Ele já viu? E não, não é lindo, não é? Não é... Se perder tempo de tempo e tempo de tempo. Aí, vamos... Mas não se separa. Vamos lá também tem tempo. Mas com as gente são vizinho. A gente são vizinho. Mas, quando nós falamos com seus fiindrosar. Mas elas falamos com as inimigos. Fimái. O que você fica? Olha, o que é o filho? O que é? Não é o nome de ela? Eu não sei falar, mas quem não se faz? Sim, é o risco de... Não, não sei o que é o filho, não? O que? O que você pode falar? Não sei o que eu estou falando aqui. Não sei o que você vai falar Não sei o que é... O que é o filho? Meu nome é��vae, Amael. Não é assim, meu nome é mas também e o nome é para o homem, para a pedra para a pedra o homem que fala hoje eu não sei Então, eu estou dizendo que o que eu falo não estou, porque isso não é difícil de fazer. Estar os homens do ano, eu estava comendo a gente, mas eu estava em casa. Estar assim, eu estou dizendo que o que você está fazendo, foram fechadas. Muito obrigado. Antônio 3 Antônio 3 Antônio 4 Antônio 4 ou seja, eu estava no final do meu trabalho hoje eu estava no final do canal e nem para o meu trabalho e começava o nosso trabalho já eu não tenho a ver o trabalho que eu faço porque eu tenho no finaliza eu tenho o trabalho eu tenho o trabalho que eu tenho a ter uma vida tenia obstinância vizia-tea condom. Essa é a Luzan, Váterna, Tzara e-en-jeitja a fã-noma tuk tên Fã-시-tung-jãn-tzimkari tênia-veia-cita e a-nou. Fara ouache-nuka sa imãnsa ni o tínia-mé sa imã-sa oua-ja Té namura e-finja ni vei-a-saxia amani multi-partenair san vê meara-gam no lapete-puesa-xii e tom-tikiam bula a tz-tabri zan no final da sua vida. Porque ela ainda não aflou, mas ela não aflou, mas ela não aflou. Ela não aflou, não aflou e não aflou. Ele não aflou. Ainda não aflou. E a nossa aprendizagem, Sim, o que a gente vê no Brasil? Não, eu não sei. Mas eu acho que o Brasil aqui é muito bom. A gente falou que não se não conhecia. Eles não falaram. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Sem campanha.